Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, 25 de outubro de 2011 Queridos filhos, olho para seus corações e não vejo alegria neles. Deus, desejo hoje dar a vocês a alegria do Ressuscitado, para que eu os guie e os abrace com amor e a ternura de Jesus. Amo-os e rezo constantemente diante de meu Filho Jesus pela sua conversão. Obrigado por terem correspondido ao meu apelo. Obrigado.